Oi, eu sou o Trunks do futuro. Depois do céu ter sido derrotado, era pra Terra seguir na mais completa paz. Mas aquele cara apareceu. Mãe, por favor, espere por mim. Eu vou trazer a paz de volta para o nosso mundo. Custe o que custar! Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será um pedido de socorro do futuro! Um novo inimigo surge das sombras! Vai ser demais! O próximo episódio de Dragon Ball Super.